Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 4 versículos 18 a 22 Naquele tempo quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André Estavam lançando a rede ao mar pois eram pescadores Jesus disse a eles segui-me e eu vos farei pescadores de homens Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram Caminhando um pouco mais Jesus viu outros dois irmãos Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes Jesus os chamou Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram Querido irmão, querida irmã Terminamos o mês de novembro hoje Amanhã começa o tempo do advento Primeiro domingo do advento Primeiro dia do mês de dezembro E hoje celebramos um apóstolo Santo André Irmão de São Pedro Um dia muito bonito Na igreja acontecem duas visitas importantes a cada ano No dia de São Pedro O patriarcado ortodoxo Manda uma visita ao Papa E nesse dia de Santo André O Papa manda uma visita Para visitar, para ir ao patriarca ortodoxo É muito bonito isso Eles consideram André o início da sua igreja Nós consideramos Pedro como aquele que Jesus escolheu para ser fundamento Então essa fraternidade unida que é construída pouco a pouco André Um nome que lembra exatamente a palavra homem Aquilo que o ser humano é chamado a ser Nesta plena comunhão com Deus André, outra narrativa do Evangelho Mostra que ele foi chamado primeiro E que levou Pedro a Jesus André Chamado a ser pescador de homens Deixou a sua função Para pescar homens Imediatamente deixaram a barca e o Pai E o seguiram Cada um de nós na vocação que tem No estado de vida em que se encontra Pode fazer o mesmo Seguir a Jesus E a sua própria vida Vai se transformar num apelo No chamado para muitas outras pessoas É o convite que a palavra de Deus nos faz E é uma forma magnífica para nós Terminarmos esta semana Este mês de novembro E o tempo litúrgico Para amanhã começar O novo ano da vida da igreja Palavra de vida eterna E o tempo litúrgico